Eu sou o Sun e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash of Clans aqui pro canal. E galera, hoje eu tenho três objetivos aqui de coisas que eu quero melhorar na minha vila. Eu quero melhorar um muro pro nível 11, isso mesmo, vai custar aí bastante ouro. Eu também quero melhorar a Rainha Arqueira pro nível 25, que vai custar 125 mil de Elixir Negro. E eu também quero melhorar a P.E.K.K.A. pro nível 5, exatamente, vai pro nível máximo. Aqui ó, vai custar 8 milhões de Elixir e ainda falta um pouco pra eu conseguir esses recursos. Então vou ter que fazer um ataque e conseguir esse Elixir. Então é isso que eu vou fazer e aí no final do vídeo eu vou tá melhorando essas coisas que eu quero melhorar na minha vila. Então vou fazer o seguinte, vou procurar uma vila pra atacar, porque eu tenho aqui a estratégia pronta aqui ó. Ó, bárbaros e arqueiras, não, não, bárbaros e arqueiras não. Temos balões, servos de lava hounds e também os feitiços e também os heróis. Então é isso que eu vou fazer, vou procurar uma vila pra atacar e quando eu encontrar, eu já volto. Encontrei uma vila que tem muitos recursos, tem mais de um milhão se eu somar todos os recursos. Então vamos ver o que vai acontecer, é um centro de vila nível 11. E cadê a artilharia águia? Eu acho que não tem essa defesa por aqui, o que é bom. Só que temos aqui o grande guardião que tá no nível 3. Pode ser complicado, mas eu tenho que conseguir esses recursos. Olha a quantidade de recursos que tem nos coletores, então vamos começar. Por que lado eu começo? Eu vou começar por aqui, pelo lado esquerdo eu acho, não, pelo lado direito. Vamos começar por aqui. Vou começar soltando os lava hounds, um em cada defesa aérea, dois em cada defesa aérea. Então vamos começar agora. Pronto, coloquei os lava hounds. Agora os balões, vou colocar uma fileira de balões. E agora os balões do castelo. E agora mais servos pra conseguir os recursos. Já vou colocar os feitiços de fúria pra ajudar os balões. Já posso colocar mais servos. E vou colocar um feitiço de gelo daqui a pouco pra parar com a torre inferno. Agora, fantástico. Vou colocar mais um feitiço de fúria aqui que tem muitos balões. Vou tentar colocar aqui mais servos. E agora vou esperar um pouco pra colocar o segundo feitiço de fúria aqui. Pra parar com a outra torre inferno. E eu tô conseguindo bastantes recursos, eu acho. Só falta isso daqui que eu vou tentar conseguir com os heróis. Isso mesmo, eu também quero conseguir a vitória pra conseguir o bônus de recursos da liga. Parece que os servos estão tentando conseguir a vitória aqui. Já consegui a primeira estrela, mas parece que os servos vão tentar conseguir a segunda estrela destruindo o centro da vila nível 11. Essa torre do mago não consegue ver os servos e parece que eu vou conseguir vencer com duas estrelas. Pronto, consegui. E agora os servos foram destruídos por causa da torre inferno. E agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou colocar os heróis aqui deste lado. Porque é aqui que estão todos os recursos. Vamos começar agora. Pronto, vamos, Rei Bárbaro. E agora, Rainha Arqueira. E por favor, consigam esses recursos. A Rainha Arqueira adversária tá meio... Olhando aqui pros heróis. E parece que ela vai atacar o Rei Bárbaro. Cuidado, Rei. Cuidado, Rei. Você vai ser destruído. E foi destruído. Agora vamos ver se eu consigo um pouco mais de recursos. A Tesla começou a tentar destruir a Rainha Arqueira junto com a Torre Arqueira. Ativei a habilidade. E consegui salvar a Rainha Arqueira por mais tempo. E agora parece que acabou. Mas parece que eu consegui muitos recursos. Consegui fazer 60%. E agora não tem mais nada que eu possa fazer. Temos o Grande Guardião aqui. E que não tá fazendo nada. Parece que o Wi-Fi quase... Acabou o Wi-Fi aqui. A internet não pode acabar agora. Então deixa eu acabar aqui com a batalha. E aqui temos os recursos que eu consegui. Consegui muito ouro. Consegui muito elixir. Consegui muitos recursos. Isso é muito bom. E agora vou voltar pra minha vila pra fazer as coisas que eu quero melhorar na minha vila. Então vou voltar agora. E estou de volta aqui na minha vila. Então deixa eu melhorar aqui primeiro o muro que vai ir pro nível 10. Custa 3 milhões de ouro. Então vamos fazer isso agora. Pronto. Já tenho mais um muro pro nível 10. Ainda falta muito, mas tudo bem. O que eu queria fazer também era melhorar a rainha arqueira pro nível 25. Vai melhorar a habilidade da rainha arqueira como vocês podem ver aqui. Porque melhora... É exatamente. Vai melhorar a habilidade da rainha arqueira no nível 25. Vai demorar 7 dias. Então 3, 2, 1. Pronto. Agora sim. E agora vou melhorar aqui uma coisa no laboratório. Que vai ser a P.E.K.K.A. pro nível 5. Vai ficar no nível máximo. Finalmente. E vai demorar 14 dias. Mas tudo bem. 8 milhões de elixir. Em 3, 2, 1. Pronto. Agora sim. E bom. Eu acho que é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Mas antes eu queria fazer uma pergunta pra vocês me responderem nos comentários. E a pergunta é a seguinte. O que eu devo melhorar no laboratório? Os gigantes ou o feitiço de relâmpago? Digam aí nos comentários qual que eu devo melhorar. Os gigantes custaria aí 7 milhões de elixir. E o feitiço de relâmpago custaria 8 milhões de elixir. Então digam nos comentários o que vocês acham. Agora sim. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou deste vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Então galera. É isso. Muito obrigado por assistir. E a gente se vê na próxima. Falou! 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 Falou!